Olá, pessoal! Eu sou a Anri Soares e temos um encontro marcado no próximo domingo para falar de um assunto que o Brasil ama, os animais e o meio ambiente. O programa em movimento traz assuntos relevantes como o bate-papo com o delegado Antônio Ricardo, ex-DPMA, e o professor Marcelo Turra, que vai ensinar como devemos agir ao presenciar um animal em dificuldades. No quadro Saúde e Movimento, vamos falar sobre a importância da alimentação na vida dos animais. Assista todo domingo às 9 na Band. Movimente-se!